Ô professor, afinal, a polícia pode ou não pode apreender os nossos veículos? Porque, pelo que eu entendi da outra aula, o legislador realmente acabou com a apreensão do veículo como penalidade a ser aplicada. Porém, o bonitinho, manteve a retenção e a remoção como medidas administrativas que ainda poderiam ser impostas. Minhas super alunas, meus super alunos e também você que está sempre por aqui dando uma força e prestigiando nossas publicações. Olha, vocês acertaram no alvo, na mosca mesmo. Uma vez que, embora o legislador de fato tivesse revogado a norma que permitia que as autoridades de trânsito aplicassem, entre outras sanções, a apreensão dos veículos, ele manteve a possibilidade de que seus agentes pudessem tanto reter quanto remover veículos. Sim, professor, então na prática ele não fez nada? Trocou seis por meia dúzia? Meus alunos, vocês não têm jeito mesmo, mas só entre nós acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. E a aula de hoje foi preparada justamente para que nós possamos rever e aprofundar um pouco mais esse assunto. Portanto, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, nos deem essa moral, se inscrevam em nossos canais, nos sigam em nossas redes sociais e compartilhem os nossos episódios com pessoas, assim como vocês, que buscam na internet conteúdos de qualidade. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí. Não mudem de canal não, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho. Daqui a dez segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. A grande polêmica em relação à questão gira em torno do que significariam, na prática, as expressões apreensão, retenção e remoção de um veículo. Portanto, indo diretamente ao assunto, não esqueçam. Conforme o artigo 269 do Código de Trânsito, as autoridades e seus agentes podem aplicar tranquilamente na esfera de suas respectivas circunscrições, a retenção ou a remoção de veículos, uma vez que essas medidas administrativas permanecem em vigor. O que foi revogada foi a penalidade conceituada como apreensão. E como vocês aprenderam em nosso episódio anterior, a apreensão foi banida da legislação de trânsito brasileira, ainda que nem todos os dispositivos do CTB tenham sido devidamente revisados. Mas, por outro lado, para ilustrar, vale citar alguns casos comuns e que permitem que a autoridade e seus agentes façam a retenção ou a remoção de seu veículo. Iniciando pela retenção, por exemplo, pode citar o artigo 162, inciso 1º, que ocorre quando alguém dirige um veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, que é uma infração gravíssima e que tem como medida administrativa a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Ou o artigo 167, que impõe punição quando o condutor ou passageiro deixam de usar cinto de segurança, infração grave, que também tem como medida administrativa a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. No outro sentido, estão sujeitas à remoção. O caso, por exemplo, do artigo 181, inciso 1º, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, que é uma infração média com medida administrativa de remoção do veículo. Ou, nesse mesmo artigo 181, inciso 20, que aliás trata-se de uma infração infelizmente muito comum, que é o estacionamento do veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos. Infração gravíssima, que prevê remoção do veículo. Ainda assim, vale lembrar que conforme o parágrafo 1º do artigo 270, o seu veículo poderá ser apenas retido sempre que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Daí, nesse caso, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. E atenção para um ponto importantíssimo, visto que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 270 determina que não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado. Aham? Como assim, professor? Peraí, peraí, repita esse ponto, pois foi isso mesmo que vocês ouviram. Em se tratando de retenção, atentem que quando não for possível sanar a falha no local da infração, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual, o veículo deverá ser liberado. Por fim, e não menos importante, conforme o artigo 270, parágrafo 5º, acrescente-se que sendo veículo de transporte coletivo, transportando passageiros, ou veículo que transporta produto perigoso ou perecível, a critério do agente não se dará a retenção imediata do veículo, desde que ele ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, nos deem essa moral, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, mas foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.